Então turma, oi turma, bora falar aqui de São Paulo 0, Vasco 0, acabou em São Anuário 0x0 Vasco e São Paulo, tá certo? Acabou aqui, deixa eu só abaixar o volume da televisão Bora então turma, bora falar de jogo em São Paulo e Vasco 0x0 em São Anuário Com gostinho que poderia ter saído com a vitória, mano, porra, caralho, pênalti do rato Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like Compartilha o vídeo com todo mundo, deixa o seu gostosinho que é importante para o crescimento do canal, mano Deixa o seu gostosinho aí que é importante, tá certo? Bora falar então desse jogo, né mano? São Paulo empatou com o Vasco 0x0 Rapaz, dava para ter ganhado, o jogo foi feio, né mano? O jogo foi feio, o time do Vasco é feio, vou torcer para o time do Vasco não cair Mas tá complicado, tá certo? O São Paulo ainda tem algum jogador que entra numa nhaca desgraçada Que pelo amor de Deus, o São Paulo somou 35 pontos agora O São Paulo precisa de mais 10 pontos, mais 10 pontos ele faz 45 pontos Eu acho que não vai correr risco de rebaixamento Até porque o São Paulo não vai cair Mas é bom já fazer os pontos logo É mais 3 vitórias, 1 empate Fazer os 10 pontos logo que falta E já ficar tranquilo, já pensar na temporada de 2024 Que o São Paulo tá na Libertadores e tudo Essa temporada foi uma temporada histórica para o São Paulo Com o campeonato da Copa do Brasil Por falar em Copa do Brasil, o Rato foi importantíssimo Na histórica campanha do São Paulo na Copa do Brasil, tá certo? Mas o pênalti que ele bateu, ele larga a mão de pulinho, cara Eu não lembro se ele bate pênalti assim, velho Esse pulinho que cedeu, Rato Esse pulinho que cedeu, normalmente a turma que tá fazendo esses pulinhos Tá errando, né, mano? O Neymar errou pênalti na seleção Errou pênalti no Auala esse dia O Henrique Dourado errou pênalti ontem Pela Chapecoense dando pulinho também Então hoje foi você, tá meio manjado Larga a mão, até porque, mano O Paulo Nunes mesmo falou, né? Vou falar pra você, hein? Falar em Paulo Nunes, acabou A narração também Os caras torceram pro Vasco Pelo amor de Deus Uma hora naquele lance do Paê Sabe aquele lance do Paê que ele saiu que o Natan errou? O Paê roubou a bola e saiu assim Meio na lateral assim Aí o Rafael conseguiu pegar O comentarinho falou Pô, o Paê devia ter caído pra Pra ver se o juiz dava pênalti Puta que pariu, velho Falou assim O Paê podia O Paê tentou Continuar na jogada Mas talvez se ele tivesse caído Talvez o juiz daria um pênalti Porra, tá louco É a transmissão do Premier, velho Aquele do Scarlett Junior lá Sai fora Falando que São Paulo Tava 15 anos sem ganhar nada Isso e aquilo Caralho Mas tá mesmo Pelo amor de Deus, né, mano Puta que pariu Aí, né, mano O que eu tava falando Esqueci, cara Esqueci que eu tava falando Antes de eu falar disso aí, mano Antes de eu falar disso aí Eu esqueci que eu tava falando, cara Eu esqueci que eu tava falando Aí surgiu o assunto do Paê Ô, caralho, rapaz Que porra, cara O pênalti do Rato O que que eu tava falando mesmo, mano Eu perdi o time, mano Puta que pariu, rapaz Tava falando alguma coisa Aí eu fui falar o negócio do Paê, rapaz Que o Paê Que a narração foi meio bairrista Torcendo pro Vasco Sei lá, mano Só sei que eu acho que tá na hora do Rato O Rato eu acho que não é nem um cobrador de pênalti Tem que O São Paulo tem que definir Quem é um cobrador de pênalti, mano O São Paulo tá errando muito pênalti Tá certo? Tem que definir Quem que é o James E o rebote, velho Nossa O rebote O Rando Rodrigues errou o rebote, cara O Rato bateu O goleiro defendeu Sobrou o rebote O Rando Rodrigues Rapaz, o rebote foi mais fácil que o pênalti Tava um gol inteirinho pra ele, cara Ele tirou muito, coitado Eu tô torcendo muito pra que ele dê certo Eu acho que ele vai dar certo só o ano que vem, cara Ele foi convocado pra seleção brasileira Hoje ele fez um jogo Você vê que ele O jeito que ele toca na bola Tudo, ele é muito diferente Ele deu um chapéu hoje também A gente tá comemorando o chapéu do Rando Rodrigues, né? O dia que ele errou o pênalti contra o Curitiba Também ele deu um chapéu bonito Você vê que ele é diferente Às vezes eu acho que ele tá meio travadão, cara Às vezes eu acho que ele tá meio travado Mas eu acho que o ano que vem Que ele vai ser Eu acho Que o ano que vem Que ele vai ajudar muito o São Paulo, cara Acho que o ano que vem Acho que esse ano Tomara que ele ganha O Dorivalde Deu a sequência pra ele Hoje ele começou de titular Agora ele vai pra seleção Agora o São Paulo Volta a jogar só dia 18 agora Contra o Goiás Tomara que ele vai bem lá na seleção Olha lá, olha lá Falando aqui, cara Puta que pariu Falando aqui Acabou de mostrar aqui, meu irmão Nossa senhora Acabou de mostrar aqui Olha na trave O Vasco meteu a bola na trave Né, mano? Puta Acabou de ver aqui o pênalti Falou, cara Mas eu acho que ele vai ajudar o São Paulo Muito o ano que vem Tá certo, turma? Tem algum jogador que tem que ser Que tem que ser emprestado O Natan O Natan eu acho que ele tem Eu acho que o Natan Se puder treinar Talvez se emprestar ele de novo Né, mano? Eu acho que o Porto quis o Natan O São Paulo não quis vender Talvez se o São Paulo não tivesse pegado ele de volta Deixasse ele no Curitiba o ano inteiro O ano que vem ele voltava Mas o Juan eu acho que tem que ser emprestado O Juan hoje teve uma bola, mano Vocês viram o jogo? Ele pegou sozinho a bola Ele tava indo pra pequena área Na linha da pequena área Era só ele cruzar a rasteirinha Ou chutar pro gol, irmão O Juan Deu um cruzamento Mas ele foi um tiro de metro Que ele mandou a bola lá na outra lateral Puta que pariu, rapaz Coitado Se o Rato tivesse batido o pente Igual o Juan chutou esse cruzamento Porra Ele é bom, rapaz Caralho Eu acho que o Juan tem que ser emprestado O São Paulo vai ter Mas tá bom, mano Jogar em sangue anuário É sempre difícil O Vasco é um time feio também Nossa senhora O São Paulo Vou torcer pro Vasco não cair Mas jogar em sangue anuário É sempre difícil O São Paulo Costumou os últimos jogos Não ganhar lá, mano Teve um jogo Que o Juscelen foi desplicente, né? Falar em desplicência Que o Juscelen tocou Olhou pra cara Virou a cara de lado Pra tocar O Vasco pegou a bola E fez o gol Teve um jogo Que o Romário tava no Vasco O Rogério foi expulso O São Paulo perdeu de 7 a 2 O São Paulo não costuma Eu acho que o São Paulo tem mais derrotas lá Do que vitórias Mas teve vitórias importantes lá também, né? O São Paulo teve uma vitória em 2008 Ou 2007 Que ele ganhou do Vasco de 2 a 1, cara Ele foi e partiu pra ser campeão brasileiro O Jorge Magno fez um gol de falta Depois o Dragoberto fez outro golaço Mas lá é sempre difícil jogar, mano A torcida apoia bastante A torcida do Vasco apoia bastante O Vasco melhorou na tabela de classificação Melhorou o seu time em relação ao primeiro turno, né? Que o São Paulo venceu de 4 a 2 Foi o jogo que eu fui lá no Murumbi ver Mas tá aí, mano E para 35 pontos O Lucas, mano O Lucas é diferente, mano São Paulo tem que renovar com o Lucas Eu acho que o principal projeto do São Paulo Pra temporada 2024 É até arrumar, é conversar com o Lucas Sentar com ele E mostrar time competitivo E renovar com ele, cara A gente não sabe E se o seu Lucas Se não veio o Lucas Será que o São Paulo ganharia a Copa do Brasil? A gente fica com essa dúvida, né, rapaz Porque tá louco Porque cada que ele joga Ele é diferente mesmo Mas tá bom, mano Do mais é isso mesmo O Rafael hoje foi seguro Alan Franco e Diego Costa Gostei deles na zaga Achei ele seguro na zaga hoje, né? Hoje jogou os dois O Beraldo e o Arboleda não jogou O Caleri realmente titular absoluto Tô começando a achar O Luciano hoje entrou bem Acho que o Luciano Não pode ser reserva desse time, não, cara Não sei Tem que arrumar o espaço Tem que arrumar um lugar pra ele Pablo Maia hoje foi bem Achei que o Pablo Maia O São Paulo não fez um mau jogo, não O jogo foi feio, né, mano? Mas Pela circunstância Foi legal O empate O São Paulo não consegue ganhar fora de casa Se o São Paulo tivesse ganhado Dois jogos fora de casa Ele já tava tranquilo aí Tá certo Mas o São Paulo Não conseguiu vencer Um jogo fora de casa E o próximo jogo do São Paulo É contra o Goiás Fora de casa também Tá certo O Goiás que hoje perdeu pro Bahia Lá na serrinha de 6x4 O Bahia do Rogério Senna Mas é E o Dorian agora é Ganhar o jogo que precisa O São Paulo pensar na temporada De 2024 E conversar, mano Falar O Dorival falar pro Rato Larga a mão de bater Esse negócio de pulinho, Rato Beleza Foi importantíssimo Na Na campanha do São Paulo Na Copa do Brasil Fez aquele golaço Contra o Corinthians Eu tô cuspindo pra caralho, cara Nossa senhora Eu tô cuspindo Pô, minha perna tá cheia de saliva Puta que pariu Minha perna tá cheia de saliva Clica no link Que eu vou deixar aí Na Bet Nacional Pra você fazer seu cadastrinho Na Bet Nacional A Bet de todos Primeiro comentário Fique sábio Vai ter o código Louco São Paulino Da Bet Nacional Clica nesse link Que eu vou deixar pra vocês Pra você tá ganhando Uma rendinha extra Primeiro comentário fixado Vai ter um código aí Só se você clicar Nesse link Que eu vou deixar pra vocês aí Tá certo? Tá louco Ah, mano E do mais é isso mesmo O jogo foi feio, cara E eu vou torcer pro Vasco Não cair E o São Paulo Tá jogando Pra cumprir tabela No Brasileirão Até porque a temporada Foi muito bem Com o título da Copa do Brasil Tá certo? É Mano O ponto negativo, cara É Realmente É o O pênalti do Do rato Que ele precisa mudar Tá manjado O cara falou lá No grupo lá Que ele mandou Que ele bateu Desse jeito Contra a LDU E acertou O problema Acho que foi isso Que eu tava falando Que eu comecei a falar Do Paê O Paulo Nunes Falou na entrevista Falou na Na narração Que não pode bater Que o jogador Tava assim Ele perde Ele perde a passada Ele perde A movimentação E fica mais fraco O chute fica fraco E fica mesmo O chute fica fraco O pênalti foi fraquinho Aí o goleiro catou O goleiro do Vasco Fez uma defesa muito mais difícil Que foi a bola do Lucas Logo depois que o Rato Errou o pênalti O São Paulo teve uma chance Que o Michel Araújo Pegou a bola Saiu Aí tocou pro Lucas O Lucas Chutou O goleiro do Vasco Catou Acho que foi no primeiro tempo Não foi o Michel Araújo Não lembro quem que deu o toque Pro Lucas fazer o gol Pro Lucas quase fez o gol Foi mais difícil Essa bola aí Do Do Que o goleiro do Léo Jardim Catou Do que o pênalti Que ele defendeu E o rebote Puta que pariu O Carlos Rodrigues Mas vou torcer pro Raújo Rodrigues Acho que ele vai ser Muito importante Pro São Paulo No ano que vem Mas tá aí turma Então é Agora É fazer o que Não ganhamos lá Mas tá bom demais Mano O São Paulo tá cumprindo Tabela aqui Vai vencer do Goiás O São Paulo vai vencer O Goiás fora de casa Primeira vitória Vai vir contra o Goiás Aí já vai pra 38 pontos Tem agora Esse tempo todo Vai ter uma parada De data FIFA O São Paulo Volta a jogar Só dia 18 Valeu Tamo junto Um abraço Saudação e tricolor É nóis Tchau Valeu Fica com Deus Bom domingo Pra todo mundo Valeu É nóis Vamos São Paulo